Eu não posso passar, ela não pode me ver, ela tá querendo Eu não posso passar, ela não pode me ver, ela tá querendo Eu não posso passar, ela não pode me ver, ela tá querendo Eu não posso passar, ela não pode me ver, ela tá querendo Test-op de ladinho, é bora devagarinho Ficar de quatro e fim na bunda, eu vou te comer assim Test-op de ladinho, é bora devagarinho Ficar de quatro e fim na bunda, vem pra cá, pra sampa aqui Ela não pode botar, ela não pode ver Ela tá aqui, levanta a mão pro alto Somente quem é prostituto Esse bonde é pesadão, olha só que eu vou dizer Se eu pega essa notinha, eu boto ela pra descer O ritmo é doido, fosse o que eu vou te dizer Não posso esquecer tu acrescimento Ela senta, ela senta Segura DJ Tô solteiro, não sou de ninguém Tô solteiro Tô solteiro, não sou de ninguém Sou de quem pega pegou 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 Caraca, onde tesão é assim? Você finge que me ama Nem sequer me deu valor Só que sabe de dinheiro Minha firma já quebrou Manda embora o desespero E agora tô solteiro Manda embora o desespero E agora tô solteiro Manda embora o desespero E agora tô solteiro Tô solteiro, tô solteiro, tô solteiro, tô solteiro Mulherada, tô no coach Sou de quem pega pegou 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 Caraca, onde tesão é assim? Onde tesão é assim? Onde tesão é assim? Essa é a receita de agora, hein? Todo, todo coach Todo coach Todo coach Não sou de ninguém Sou de quem pega pegou 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 Caraca, onde tesão é assim? Você finge que me ama Nem sequer me deu valor